A nossa oferta do 26 de agosto, como era vinculante e estávamos neste processo com todos os governos, tinha uma validez de 15 dias. Passados esses 15 dias, o governo do Brasil não rejeitou, mas tampouco aceitou a oferta. Dificultou as conversas, o acesso a isso, precisamente, ou o senhor está querendo dizer uma outra coisa? Nós precisamos entender. Eu não poderia afirmar, objetivamente, que se dificultou a conversa, porque, objetivamente, posso afirmar as condições que foram ofertadas e o tempo de validade dessa nossa oferta. Não teve resposta, não é isso? Não tivemos resposta positiva nem negativa sobre essa oferta. Legenda por Sônia Ruberti